E aí galera, beleza? Bartola na área com mais um vídeo, mais um gameplay, retorno no canal aqui com Devil My Cry 5, exatamente, versão de PC, ultrawide, resolução 2560x1080, ultrasections, tudo no máximo e nós vamos escolher aqui a missão que eu parei por último, exatamente, qual foi a última que eu parei? Foi a missão 8, aqui tem todas as missões que nós fizemos com os seus devidos rankings conquistados Vamos para a missão 8, é coisa pra caramba, é, pode crer, missão 8, Demon King, Devil My Cry 5, segue a série aí, pra cima deles Vamos lá, 9,56, tá muito legal, muito bom, muito bom mesmo, excelente, eu tô gostando demais dessa série A Capcom tomou conta do canal, junto com o Resident Evil, agora o Devil My Cry 5, 15 de junho E aí ó, macacine Guess there's no point thinking about it Perfect timing, now we're starting to act like a team Ew, you like flirting with me? Knock it off, get in the car Ela tá mais do que clara Ela não gosta de meninos Agora, bem legal, né, toda vez que ela chega, ela chega com uma entrada triunfante, né Vou escolher o traje, vamos jogar provavelmente toda a missão com o Nero Então, eu prefiro o original, sinceramente Nada contra esse traje aí que a gente recebe, né, personalizado É legal, é legal assim, cara, a interação do layout do jogo, né Você, na introdução, quando apareceu o V, aparece lá Agora essa menina que apareceu nova também, ela também aparece lá dentro da van Isso é legal, aqui tem as habilidades Você pode adquirir Esse aqui eu vou esperar, ó Não vou gastar porque eu quero pegar aquele ali, provocação X Acumulando bastante orb Bom, vamos lá Vamos iniciar a missão Você não está armado com nenhuma Devil Break Começar a missão mesmo assim? Vamos assim, vamos desse jeito Acho que agora que ele vai entrar, né De fato Não tem mais Não tem mais volta, Fim Não que isso fosse uma opção Bom, beleza Pra quem está acompanhando a série aí, né Julgamos bastante com o V Tudo bem Só você espera, você grande bicho Eu vou te dar de novo O V seguiu O V seguiu outro caminho E nós agora Temos a missão De adentrar na caverna Eu fiquei um Um dia sem gravar Porque eu perdi o O acesso Ao fixo do Ultra Wide Mas eu consegui recuperar Temos uma atualização Mas eu já recuperei Um lugar bem esquisito, cara Visual bem bonito Daqui a pouco o Bartola Olha só isso Daqui a pouco o Bartola Começa a apertar Print pra tudo que é lado, né Tem até uns carros Aqui dentro Tem até uns carros Fazer nada Olha o visual disso, mano Lembrando que as configurações gráficas Estão no máximo Tudo no máximo Na versão de PC E no... Na descrição do vídeo Está o setup Do meu PC Fechou o negócio agora E novos Não tem nada Não tem nada O pessoal é bem agressivo, então o bot tem. Nunca houve uma chance. Isso aqui é legal, o espaço que eu tenho é meter um F12 aqui e mandar para Steam. Essa parte aqui lembra um pouco. Tendo um pouco Dante Inferno, cara. Quem jogou Dante Inferno sabe do que eu estou falando. Pode ser aqui. Vamos aí. Ele vai se formar por aqui. Ok. Eu queria queimar a câmera de plataforma e eu caí. Caí bem mole. A diferença é que ele cai e não se machuca, não cai de vital. Seria ridículo se isso acontecesse. O cara que anda voando por qualquer parte. Eu estava vindo só por causa disso. Vamos continuar subindo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. que eu entendi uma sequência bem a louca mas já me liguei calma aí vou atirar só que ele não deu tinha que ter um terceiro pra ela está ali em cima né cara na sequência chata tira laço mira caiu e aí e aí e aí e aí e aí ele disse que o louco isso aqui em eu tenho a sangue todo por mim, melhor ter que ser um fogo tá legal que ele tá todo manchado de sangue velho, ficou legal isso aí eu vou chegando né, vou entrando onde eu vou parar ainda não sei, tá com cheiro de treta aqui hein, uma arena fechadinha tô um pouco mais porradeiro hein e aí magrão beleza tá bolado com terra doido agora o que é isso? ué, ao invés de abrir fechou? damn, tudo bem debaixo, é demais hein eu não menti pra vocês, eu gosto muito disso e aí 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 alguém perdeu a cabeça o golpe dele é brabo hein tomou no rabo pra prender eita tá bem louco isso aqui hein, molecada acho que vai ter telefone antes do boss também tá ok mas é aí legal cara que eu voltei tudo estou ficando louco vindo ali eu caí aqui ok ok indo abaixo é o único jeito hein beleza molecada só vejo vermelho em qualquer lugar acho que tinha alguma coisa ali circulado dei mole tô com a vitalidade cheia o local aqui é treta tenha dúvida disso ui olha o tamanho do espaço olha o tamanho do espaço bicho dos grandes mais um boss mais um boss evocuador elusivo não sei se é boss não não sei se é boss não não é boss não é um inimigo novo e esse aqui é meio que um boss treinado pelo suco zero não sei treinado pelo suco zero não sei treinado pelo suco zero eu quero mais ah cadê esses amigos chamou o restyle ih da mãe tirou meu arco ai botão ai botão ai botão ai botão ai botão valeu foi bom te conhecer eu tava pensando em boss já para que boss nada segue o jogo muito cedo para parecer um boss eu não sei isso aqui é Onde vai me levar agora? Beleza Vou mexer isso aqui Ah, para personalizar Ah, somebody love Captei a sua mensagem, estigmatic uro Então, não tenho telefone Mas tem esse negócio que apareceu aqui Porque a menina ficou lá fora, né? Não pude entrar Então, ah, quase com certeza Esse corredorzinho aqui me levará para um boss Quase com certeza Não tenho certeza Mas está muito de cara que vai ser isso Eu vou fazer o seguinte, então Para não fugir Vou seguir os meus instintos Eu não errei até então Vou me despedir de vocês E eu vou para um boss No próximo vídeo Caso isso não aconteça, é muito fácil É só integrar os vídeos Beleza? É só editar Até a próxima E eu fui